Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O Amigodão, você está aqui comigo? Sim, Peter! E também o Tobias Oi, Tobias! Chegou segunda-feira, novo e-mail da equipe pra dizer pra gente que vai chegar na próxima atualização Tá preparado, amigo da onça? Peter, nunca tô, mas finjo que tô Ah, então vamos ver o e-mail PKXD, novidades da Gossip Girl, um problema daqueles Lá vem, Peter! Glitch e Flicker voltaram É claro que esses dois não ficariam sem arranjar confusões por muito tempo Mas dessa vez tenho medo que seja um problema grande até demais Tudo começou com o cientista, que me explicou que estava pronto para ajudar o viajante a voltar para casa através do portal que ele construiu Porém, na hora de se despedir, foi surpreendido com um sono muito profundo, que o fez dormir instanteiramente Ao acordar descobriu que o viajante e todos os seus equipamentos haviam desaparecido E é claro que isso só poderia ser obra de Glitch e Flicker Agora, com os portais abertos e a energia do planeta do viajante sendo usada para causar caos O cientista teme que PKXD esteja em risco Afinal, se a instabilidade aumentar Tenho até medo de falar isso Os dois mundos podem colidir e congelar o mundo do PKXD Acabando com ele para sempre O cientista se refugiou na caverna, buscando soluções para esse problema Mas precisa da nossa ajuda para restaurar a ordem O lado bom é que o admin já está sabendo de tudo E já está tomando medidas urgentes para que possamos resolver esse problemão A mais nova delas é que realmente precisamos de reforços para restaurar a paz no nosso universo E por isso o admin criou um novo time O time Leaf Agora, com três times competindo entre si É nosso dever trabalhar em equipe para derrotar o mal em comum Glitch e Flicker E assim restaurar a estabilidade do nosso universo Que comece a temporada de Gravidade Zero Que loucura galera Então está assim Flicker e Glitch são os do mal E aí Leaf, Flame e Volts contra Glitch e Flicker Tá um trava-língua né Bom, deixa eu continuar aqui Escolha seu time Volts A pura energia dos raios Pessoas do time Volts são cheias de energia E estão prontas para acumular pontos Que restaurarão a estabilidade do nosso universo Mais rápido do que um raio Serão parte crucial para evitar a colisão de dois mundos E o fim do PKXD Misericórdia, colisão de dois mundos Vai explodir tudo hein Aí Flame, a força intensa do fogo No time Flame, temos os mais calorosos Com o espírito determinado e pronto para vencer o caos instaurado A chama que encandeia dentro de um deles Pela estabilidade do nosso universo estará sempre acesa Daí Leaf, o poder em cada folha Fortes como a natureza, os participantes do time Leaf Vieram para fazer a diferença Assim como as flores na primavera Estão prontos para desabrochar nesse evento Surpreender Glitch e Flicker como uma arma secreta Juntos poderemos vencer o mal e restaurar a gravidade zero no PKXD Nossa que loucura Bom, deixa eu continuar aqui Se identificou com algum time? Espero que sim Pois precisamos de ajuda e rápido Nesse ano de gravidade zero será obrigatório escolher um time Assim que entrar pela primeira vez no evento Afinal, todos nós precisamos de ajudar Ninguém pode ficar de fora Daí continuando aqui Prepare-se para trabalhar em equipe, acumular pontos e vencer o caos causado por Glitch e Flicker Vai uma mãozinha Isso é pet? Oi que bonitinho Olha que demais São novos pets Nossa, e eles andam igual o Blob Sabe? Eles são bípedes Eles estão de pezinho né? É, igual o ursinho carinhoso, igual o Blob No que fofo gente Tá, deixa eu continuar aqui Restaurar a estabilidade do PKXD não será uma tarefa fácil Mas você não precisa estar sozinho nessa jornada Com Fox Flames, Tiger Volts e Tanook Leaf A sua jornada em busca dos pontos será ainda melhor Eu sou amig, Tiger Volts amigodão Eu sou amig esse pet Deixa eu continuar aqui Cuidado com a cabeça O viajante está preso, raptado por Glitch e Flicker E precisa desesperadamente que o resgatemos Mas será que você consegue chegar lá no alto? Eles foram longe demais com seus planos Criando uma instabilidade perigosa Que ameaça tanto o nosso mundo Quanto o do viajante Agora os portais estão lançando objetos no mundo do viajante Para o PKXD Isso não vai ser bom se continuar assim Precisamos parar com isso O novo minigame acaba de chegar Conheça a Mega Ladeira Eita! Que doideira, olha isso Tá, deixa eu continuar aqui Tive a leve impressão de que algumas pessoas Não são bem-vindas para jogar Daí Admin e Ninda não podem jogar Mega Ladeira? Por quê? Não entendi Entendeu a referência, meu irmão? Porque eles são muito bons? Porque eles são muito poderosos? Não entendi, Peter Então administradores não podem jogar Mega Ladeira? Bom, aqui dá pra ver que eu acho que vai ser como aqueles mapas de corrida Igual o PKXD Runner, né? A gente fica correndo e daí esses negócios vão caindo A gente tem que desviar deles Só que você vai indo pra cima, né? É, provavelmente É o que tá aparecendo, né? Ou essas coisas vão despencando e a gente tem que ir Ah, pode ser que tá caindo do céu E a gente tem que ir pra direita ou pra esquerda Entendeu? Eu acho que pode ser isso, né? Eu acho que eles devem tá caindo do céu nessa ladeira gigante E a gente tem que pular pro lado ou pro outro Pra não cair um carro na nossa cabeça Tá, deixa eu continuar aqui Daí então Admin e Ninda não podem jogar o Mega Ladeira Aí deixa eu continuar aqui Rápido, temos pouco tempo A XDRace está com a novíssima pista e melhor no estilo Gravidade Zero Utilize o novo Power Up e seja o campeão de corrida É claro, acumule pontos para o seu time Então XDRace vai acumular pontos pro Gravidade Zero E esse novo aqui também, o Mega Ladeira também Bom, já sabemos então dois que estão confirmados, né? Aí deixa eu ver aqui Acelere nas cores do seu time e do coração Com essas três opções de Karts Mas acelere bem Todos os outros também estão com sede de vitória Então, olha os Karts, amigo da onça Que é a coisa mais linda Linda, parece um carro de Fórmula 1, Peter Verdade, nem parece Karts Não, parece uma maquilagem É, uma Fórmula 1, Peter É, deixa eu continuar aqui Uma nova armadura para te ajudar Um grande desafio como esse precisa de uma armadura à altura Com o novo passe de evento de Gravidade Zero Você poderá ter acesso a uma armadura exclusiva Poderosíssima Você acredita, se eu te falar Que ela é capaz de criar novos portais? Cuidado, com grandes poderes Vem grandes responsabilidades De patins Eita, que coisa linda Olha essa armadura, amigo da onça Nossa, que demais Eu acho que ela teleporta Por isso que ela cria o portal Você entra num portal e sai mais na frente No outro portal que você criou Entendeu? Você entra num e sai no outro Que top Bonita a armadura, né? Muito linda, Peter Gostei, gostei O mais engajado O jogador mais engajado de cada mundo No PKXD Terá um destaque especial Com a sua imagem em grandes letreiros E uma coroa ao lado do seu nome Dentro do jogo Todos saberão que você está trabalhando duro Para restaurar a paz no nosso universo Aproveite a fama enquanto ela dura E não pare de pontuar Pois assim que alguém fizer mais pontos do que você Esse destaque todo irá para ela Então assim, galera Enquanto você estiver pontuando no Gravidade Zero Se você for o melhor do seu servidor Do seu mundo Vai ficar a sua foto O seu nome Com uma coroa do lado Para mostrar que você é o melhor Daquele servidor naquele momento Tomara que o bug do reino, né, Peter? É verdade Daí se alguém passar você Daí você vai ter que batalhar Para voltar lá Legal, né? Sim E isso não é só para creator É para todo mundo E isso não é tudo Mas eu não sou de fofocar Então você vai precisar entrar no jogo e descobrir É claro Volto na semana que vem Com mais novidades Espero que com boas notícias Beijinhos da Gossip Girl Com medo do que pode acontecer Meu Deus do céu, amigodão Você estava preparado para tudo isso? Peter, eu não vou emitir opinião nenhuma Porque eu acho que Quando se trata de uma atualização Tão grande como essa A gente tem que fazer outras partes E tem que depois dar as opiniões da gente E olha, tal Olha, Peter Mas gostei do que vi, tá? Tá demais, né? Tá demais Escreva aqui embaixo qual a sua opinião O que você mais gostou desse e-mail E agora eu desafio você A clicar em um desses vídeos Que estão aparecendo aí na tela E ir para uma nova aventura Aqui no canal Peter Toys O que você mais gostou do 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 que você mais gost